Quando você tem, por exemplo, doenças Vamos lá pegar, por exemplo, bronquites, chibas Ou qualquer outra doença Quando você for aqueles tia ou tio que tratam Depois de eles tentarem te tratar, eles vão te dizer Porque você ficou curado mais para toda a tua vida Já não podes comer isso, já não podes fazer isso Muitos de nós, quando ficamos bons, falamos Ah, manda lixa, vou comer Quando nós ficamos melhor, nós dizemos Ok, eu vou comer Aquela coisa que eles te proibiram Sabe por que eles te proibiram aquilo? É o sacrifício que você pagou num determinado espírito Que enquanto não comeres aquilo A falta daquilo dentro do teu sistema Significa o preço que você está pagando It is the price you are paying to the spirit As you don't have that thing in your system, amém Tem muita gente que estão nas igrejas Mas foram se tratar num determinado lugar Eles proibiram comer assado ou cozido Mas como é na tradição, vão chamar bruxaria Vou te ensinar uma coisa Quando você tem problema estomacal Doutor, não te diz que você para toda a tua vida Já não podes comer gindungo? Já não podes comer isso? Porque se você comer isso, a doença voltará Senta e analisa Qual é a diferença entre aquele tio que trata Usando bata e o médico? Os dois na mesma te proibiram A diferença é só que um usou óculos e tem certificado Ele anda com um carro bonito E talvez no hospital dele tenha ACR Aquele papa usa planta Casa dele é de chapa Mas os dois te proibiram Muitos de nós temos vovôs Que podiam estar a nos abençoar Mas a estupidez Fez você julgar em vossos avós Se morrer em vossos avós Se morrer em vossos avós E minha boca longa estivessem Se morrer em vossos avós Se morrer em vossos avós Se morrer em vossos avós Não tem diferença Não tem diferença Não tem diferença Aí até só te mostrei Entre o tradicionalista e o médico Then I only show you Entre o tradicionalista e o médico Vou te mostrar agora Deus And I show you now Deus Este menino que está aqui Serão o libertador de Israel Este menino que está aqui Será o libertador de Israel Mas Não poderá beber vinho Não poderá beber nada alcoólico E não poderá passar Tesoura nenhuma sobre a sua cabeça e não sees I can go to his head I want to ask a question with your wisdom first is this the forbidden or not? is it not God? how come if he is the same way that he is I am in Christ I don't need to obey the blood of Jesus you are about to die and Jesus will not defend you we are about to come to your burial and we are about to cry I showed you in tradition there is prohibition and also in medicine there is a forbidden in spirituality we have forbidden things I cannot this thing or tradition they forbid who taught you in the church they don't know or so everything every place that works need to have prohibitions they just accept I show the thing open we analyze lies and we are going to